E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Samuel Daniel e eu estou trazendo mais um vídeo para o canal do jogo Minecraft para o celular. Pessoal, no último vídeo eu reconstruí essa casa e eu estou precisando de tosse, então eu vou minerar nesse vídeo, pessoal. Eu vou minerar e matar a mostra também, né? Então, deixa eu ver onde que eu vou minerar. Calma aí. Calma. O cara está muito alto, essa sensibilidade aqui está muito alta. Ah, calma. Beleza, eu vou... eu vou descer aqui. Cara, isso não vai dar muito certo. Ai, deu certo. Vai do lado bom. O cara tem que ficar de dia. Calma, tem um tosse? Eu preciso de carvão, cara. Só que para eu conseguir carvão tem que estar à noite. Não está à noite, pessoal. Não está. Então, eu vou fazer um negocinho aqui. Calma, pessoal. Eu vou fazer um negocinho aqui. Será que vai demorar três horas? Então. Bem melhor. Eu não gosto muito de gastar bateria, pessoal, mas fazer o quê? É o único jeito. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma. O que eu fui vir aqui, cara? Calma aí. Meu cachorro. Cara, está muito escuro. Não dá para enxergar nada. Não dá para enxergar muita coisa, não. Deixa eu quebrar isso aqui. Quebrei o quê, cara? Beleza. Eu vou fazer uma... Cara, não dá para enxergar nada. Não dá para enxergar nada, cara. Fui daqui que eu vim, né? Vou pôr daqui. Calma. Deixa eu ver se dá para subir. Não. Não dá. Cara, está muito escuro, pessoal. Vocês não têm ideia. Está muito escuro. Eu vou fazer alguma coisa aqui, pessoal. Calma. Fazer graveto. Deixa eu colocar isso aqui. Cara, estou precisando muito, tu acha? Cara, deixa eu... Tem que quebrar mais pedra. É, beleza, cara. Cara, o maior desafio do Minecraft... É você tentar enxergar no Skull, tipo, agora. Tá. Tem carvão. Obrigado. Obrigado. Tem carvão. Obrigado, cara. Eu estava precisando de uma de carvão. Sério. Sério. Caraca, cara. Eu acho que o carvão... Eu dei sorte aqui. Tem mais aqui? Acho que tem. Eu estou conseguindo enxergar alguma coisa agora, pelo menos. Ah, está amanhecendo, está amanhecendo. Obrigado. Amanhecendo. Aê. Foi. Esse aqui não quebra, não. Esse aqui não quebra, não. Agora vai. Caraca, hein. Dá os para quebrar esse, hein. Ah, é ferro. Está explic... Ai. Está explicado por que aqui não quebra. Será que vai? Por favor, diga que vai. Diga que vai. Diga que vai. Peguei. Não peguei, cara. Ah, tem ferro aqui, pessoal. Tem ferro. Beleza. Esse local aqui vai ser meu... Vai ser meu local de mineração. Olha só isso aqui, é. Cara... Eu não vejo ferro. Como é que eu tenho que quebrar para ganhar o ferro? Eu quebro assim? Ou... Cara, como é que eu... Como é que... Como é que eu consigo ferro? Sério. Ah, eu acho que eu tenho que fazer... Pessoal, eu acho que eu tenho que fazer... O... Eu tenho que fazer um machado de pedra. Eu acho que é por isso que não vai. É. Eu acho que eu tenho que fazer um machado de pedra aqui. Calma. Pronto. Para eu subir também, né? Porque... Meu Deus. Isso quebra aqui. Está de dia. Obrigado. Porque... Meu Deus do céu. Tem ferro ali, pessoal. Calma. Eu vou... Eu vou construir um negócio... Eu vou construir um machado aqui de pedra. O que eu tenho que construir, cara? Ah, tá. Beleza, então. Eu vou ter que conseguir mais... Ah, entendi, cara. Entendi. Entendi. Deve ter mais aqui, ó. Ah, tem mais. Ah, tem mais. Ah, tem mais. Ah, tem mais. Beleza. Eu consegui. Calma. Deixa eu subir aqui. Que eu mudei. Ai. Era esse. Acho que era. Acho não, né? Era. Eu já consegui uma pá? Calma. Não. Não consegui uma pá. Vou equipar isso aqui. Agora eu consigo o ferro. Obrigado. O desafio da escuridão já era. Quebrar com madeira mesmo. Ah, era por isso que eu não tava vindo, pessoal. Por causa do que... Tinha que ser com pedra. Caraca. Pessoal, o meu Smash Bros Ultimate vai chegar hoje, tá? Então... Eu tomara que eu não tenha perdido tudo. Porque meu jogo, meu jogo deu erro. Deu ruim. Tipo, morreu. E... É. Ah, é. Tem mais ferro pra cá. Cara, eu vou conseguir muito ferro. Meu Deus do céu. Tô muito feliz, cara. Tô conseguindo ferro aqui. Eu estou conseguindo ferro. E, pessoal. Deixa aí nos comentários se vocês querem assistir o filme do Dragon Ball. Do Dragon Ball Super Broly. E o Homem-Aranha é meu universo. Porque eu quero ver, tá? Eu sou muito fã do Homem-Aranha. Quem não gosta do Homem-Aranha? Quem não gosta do Homem-Aranha é... Adoro Homem-Aranha. Quem não gosta é ruim. Beleza, agora... Como é que eu vou... Calma. Vou tirar isso aqui. Vou voltar lá pra minha casa. Porque, né... Peguei. Caraca, eu já tô cheio, já. Já tô cheio. Ó, tá na hora de voltar pra casa. Calma. Eu não sou tão rápido assim, pessoal. Então, demora um pouquinho. Tá bom. Eu tenho isso aqui, ó. Dá pra subir aqui, ó. Pô, cara. Bem que eu queria que passasse um filme de anime. Tipo, não Dragon Ball. Mas, tipo, bem anime mesmo, sabe? Só que como anime é só no Japão... É ruim. É muito ruim. Eu queria um filme de anime no Brasil. Cara, seria muito bom, cara, um filme de anime, pessoal. Eu adoro... Eu amo anime. Eu amo. Eu amo anime. Quem não gosta de anime... É ruim. Só que não. Mas anime é muito bom, pessoal. Beleza. Eu voltei pra minha casa. Foi... Não foi uma experiência muito boa com a... Com a... Com a escuridão, mas beleza. Agora vamos fazer tosse? Porque eu tô precisando. Obrigado. Tô precisando muito de tosse, pessoal. Meu Deus. Vamos colocar uma aqui. Uma... Uma... Aqui. E uma... Aqui. E lá embaixo eu vou colocar tosse também. Porque aquele local vai ser meu... Meu lugarzinho de... Meu local de mineração, né? Pessoal, eu acabei de... Ai. Devei dano. Calma. Meu Deus. Vamos colocar aqui. Uou. Caraca. Eu quero saber o que que tem nesse lugar aqui. Beleza. Caraca. Tem uma cavena aqui. Caraca. Isso aqui é uma cavena, pessoal. Que legal. Tem ferro. Ela. Ai, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado pra não cair aqui. Também, eu devia ter feito ferro, cara. Eu tenho uma ideia. Vai pra cá. Isso. Também porque eu que eu coloquei... Cara. Beleza. Vamos descer. Calma. Tem ferro lá em cima. Tem ferro aqui em cima. Ai, ai. Vamos embora. Cara, eu tenho que tomar cuidado porque... Pessoal, porque... Eu tenho que tomar cuidado aqui porque... Nesses locais assim... Ou... Mais pra mim. Mais pra mim. Espero que tenha chão. Tem. Cara. Local escuro, pessoal. Local escuro tem que tomar cuidado, tá? Porque, né? Vem uns bichos aí. Aí dá ruim. Aí dá ruim. Aí, né? Tipo um creep. Tomara que não tenha creep aqui. É sério. Tomara que não tenha creep aqui. Porque, meu Deus do céu. Eu não gosto de creep. Eu odeio creep. Vocês sabem que eu odeio creep, né, pessoal? Eu odeio creep. Todo mundo odeia creep no Minecraft. Vamos, mineira. Saudade da época em que... Saudade do câncer do câncer do Minecraft, porque, meu Deus do céu. Pessoal, o câncer do Minecraft... Eu prefiro mil vezes o câncer do Minecraft de antigamente do que esse câncer modinho de Beto Roelho. Sério, pessoal. Que pô, cara. Cara, o câncer do Minecraft era bem mais aceitável. Eu aceitava de boa. Porque, tipo, eu também gosto de Minecraft. Eu gosto. Caraca, cara. Se eu continuar aqui, eu vou me perder. Beleza. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Se não vai dar ruim, eu vou me perder. É melhor, é melhor. Eu quero saber o que tem nesse local aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse localzinho pra explorar. Caraca, cara. Muita exploração. Muita exploração disso, que eu gosto de exploração. Exploração. Cara, eu vou levar muito carvão. Cara, eu não quero saber, não. Não quero saber, não. Eu vou levar muito carvão. Se tivesse ferro ali, eu ia gostar. Ai, meu Deus. E, pessoal. Tem uma coisa que eu quero falar também. É que tem uns ratas. Tem uns ratas, né? Nos meus vídeos que... Né? Eita, nós. Calma, calma. Ai. Meu Deus do céu, cara. Por que eu vim aqui? Ok. Eu vou ter que minerar aqui também. Ai, meu Deus do céu, cara. Não. Tá ficando escuro aqui. Cara, tá um... Cara, essa cavena aqui. Cara, quanto mais eu espero essa cavena, mais perigosa ela fica. Porque... Cara, é muito grande essa cavena. Vai se ferrar. E eu tô achando muito ferro. Pelo menos isso tá compensando. Tá muito... Tá... Tô achando muito ferro. Melhor... Melhor local pra eu achar ferro. Cara, tem muito ferro. Tem muito ferro. Beleza, vai ser só isso mesmo. Vai ser só isso. Agora vamos cair fora daqui. Né? Esse local aqui não me cheirou muito bem, não. Cara, por que que eu ainda continuo explorando esse local, cara? Ai... Dane... Ai... Dane-se. Dane-se. Eu não preciso de ferro, cara. Eu não preciso. Eu não preciso de ferro. Quer dizer, eu já tenho muito. Então eu não preciso. Não preciso. Não preciso. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um aqui embaixo pra... Né? Eu tenho que resistir, cara. Essa caverna tem tanta coisa boa. Que eu... Que minha vontade de... De exploração tá batendo alto. Então... Aí. Minha vontade de querer explorar tá batendo alto. Então vamos cair fora daqui. Isso se eu achar o caminho. Porque, meu Deus do céu, né? Ih, rapaz. Ai, não. Ai, não. Ai. Meu Deus. É aqui, é aqui, é aqui. Calma. É aqui. Cara, depois... Pessoal, eu vou... Esse lugar aqui é meu. Esse aqui... Esse território aqui é meu, cara. É meu. Já tá anoitecendo também. Ainda bem, né? Eu fiquei... Eu fiquei o dia todo aqui, né? Vai esperar. Cara, eu queria pelo menos um filme de anime, cara. Aqui no Brasil, se tivesse, eu ia ficar feliz da vida. Já falei isso, mas... Danes. Que não seja Dragon Ball e Pokémon. É. Cara, se entrar um Creeper aqui, eu vou ficar... Eu vou ficar com muita raiva. Beleza, beleza. Deixa eu matar essa galinha aqui também. Não, 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 não. Galinha morre. Galinha morre. Galinha é minha comida. É minha comida. E eu tenho que guardar muita coisa, cara. Meu inventário tá cheio já. Tá cheio. Peguei muita coisa nesse vídeo. Cara. Ah, não. Eu não fiz o baú ainda. É, eu não fiz o baú ainda. Vamos... Vamos guardar. Vou guardar aqui, ó. Beleza. Vamos guardar. Deixa eu ver. É... Guardar isso. Já que não serve pra muita coisa. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. É, só isso. Só isso mesmo tá bom. Deixa eu fazer... Um negocinho aqui. Não, dá pra fazer... Eu vou precisar de um... De uma armadura. Pelo menos uma armadura já tá bom. Deixa eu ver. Fazer uma espada. O que que eu preciso pra fazer uma fornária? Fornária. É, é. Fornária. Eu preciso de uma fornária pra fazer ferro, jogo. O que que eu tenho que ter? Ah, eu acho que eu tenho que ter mais pedra, cara. Ah, eu acho que eu tenho que ter mais pedra. Por isso que eu não tô conseguindo fazer ferro. Ah, pessoal. No próximo vídeo eu vou fazer ferro, tá? Eu já tenho muito ferro aqui. Já? Aqui, ó. Eu já tenho muito ferro já. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aquele joinha no like. Se inscrevam no canal e deixem nos comentários a sua história de vídeo, beleza? Até mais. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho